Bom, para que a gente comece aqui o assunto sobre cerveja, deixa eu achar aqui, vocês sabem que eu não consigo aqui. Ah, não vi que o Nicolas tinha respondido, tá? Todas estão em ANP. Sim, eu achei que era isso aí mesmo, mas na dúvida, aqui tá. Deixei um link para vocês, se vocês forem nesse link e botarem esse código aqui, que é esse que aparece para vocês aqui, deixa eu só copiar o código. Aliás, se vocês entrarem nesse link, não precisa, já tá. Mas em todo caso eu vou copiar aqui, caso alguém se perca um pouquinho. Vocês conseguem responder a essa pergunta que tem ali. Vocês conseguiram? Acho que ninguém entrou ainda, pelo que vejo aqui. Consegui acessar o link aqui. Tá. Eu só queria que vocês me respondessem isso, tá? Marcas que você pode botar mais uma resposta por pessoa, é mais fácil. Ah, e outra coisa, põe uma resposta só por vez, tá? Porque senão ele cria como se fosse uma marca diferente. Gente, se vocês nunca usaram isso, se já usaram, já entenderam por que eu pedi isso. Se não usaram, daqui a pouco vão entender por que tem que ser uma resposta por vez. Se é isso, João. Conseguiram, gente? Eu consegui acessar, é para preencher ali agora, responder a testemunha? Isso, pode pôr aí uma resposta por linha, se tiver mais do que uma, que provavelmente sim, né? Todo mundo conhece umas tantas marcas. Eu não vi que o Nícolas tinha entrado. Próximo aula, eu peço para os que não se apresentaram, se apresentaram, porque é uma coisa melhor. Conseguiram, gente? Vocês tanto podem ir fazer uma coisa, clicar naquele primeiro link que eu botei, quanto pegar esse segundo e botar o código. É mais fácil clicar naquele que já vai direto. Mas qualquer dos caminhos dá certo. Primeiro dia que a gente usa essas coisas pode ser um pouquinho pior, mas tudo bem, não vamos desistir. Até porque depois eu tenho outro que eu quero perguntar também, mas se vocês, volto a dizer, se vocês clicarem nesta... Naquele primeiro link vai direto, é só pôr as respostas. Nesse segundo tem que digitar o código, então é mais fácil clicar nesse aqui. Até vou pôr de novo. É instantâneo aí pra ti, eu preenchi... Deveria ser, né? Não sei se já foi, já. Deveria ser. Eu já enviei aqui. Ah, que estranho, não entrou. Estranho não ter... Enfim, aqui. Ah, gente, desculpem. É que eu inverti... Eu inverti as... Nossa, eu não vi que eu fiz essa injustiça. Tudo bem, tudo bem. Usem... Vamos... Eu vou corrigir. Ah, que burrice. Usem esse aqui que eu acho que foi esse. Ah, que burrice. Vocês vão ver que eu inverti ali, né? Eu botei o estilo, que era pra ser uma coisa. E... Que burrice. Desculpem. Gente, peraí. Eu vou fazer de novo. Eu fiz bobagem aqui, tá? Esqueçam. Ah, que burrice. Eu, 50 anos fazendo isso e não sabe fazer um negócio desse. Eu fico bem irritado quando eu faço uma idiotice dessa aí. Peraí. Vamos de novo. Ó, respondam esse aqui, tá vendo? Até eu errei assim. Só pra me enterrar, só... E eu começo... É esse aqui, o último, que vocês têm que responder com as marcas, ok? Não com os estilos. Com os estilos eu vou ter que descobrir o que eu faço aqui. E agora sim, agora eu peço... Eita, porcaria. Vamos lá. Agora sim, agora vai sair direitinho. Aí vocês vão ver que essas que escrevem mais vezes, elas aparecem em maiores. Ai, gente. Que idiota. Tudo bem. Vou botar isso aqui e faço de novo. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, agora tá funcionando. Porque se não ia ser as duas coisas ao mesmo tempo aí, não ia dar certo. A gente não ia se entender com as informações. Mas realmente, peço desculpas que fui eu boca aberta que não viu que botou o negócio errado. Agora sim. Agora a gente já tem aí algumas respostas. Vamos ver. Tem mais alguém que queira adicionar algumas? Tem pouquinhas por enquanto. Até tem... Vamos ver. Duas pessoas responderam só. Ali. Agora foi pra três. Acho que é isso. Eu não enxergo aqui. Quanto mais gente responder, melhor. Que aí a gente tem... Até porque vocês vão entender, assim, qual é o ponto que eu quero chegar. Inclusive, eu não vou usar essas respostas agora. Olha só. Até o momento a gente tem aí Brahma e Skol como as mais citadas. Algumas as mais antigas. A Skol não é muito antiga, na verdade. E era da Brahma, na realidade. Na verdade, não. Skol no começo era uma... Era da Caracu. Era uma cervejaria, enfim, independente de... Claro. Mas a gente tem aí Skol e Brahma. Interessante que não apareceu uma marca que eu jurei que ia aparecer e grande. Mas não apareceu. Eu só vendo aqui apareceram algumas marcas. Daqui a pouquinho eu vou falar delas. Por enquanto, tá já de bom tamanho a gente ter visto aqui que vocês identificaram bastante marcas comerciais, sobretudo. As mais faladas aqui, ó. Agora o Budweiser aumentou um pouquinho. A gente tem aí Brahma, Skol e o Budweiser como as três mais faladas. Sight Beer aqui, Sunset também é uma cerveja artesanal. Corona. É, a Corona tá vendo que a Corona, quem botou só Corona, ela conta como Corona. Daí não conta duas vezes. Mas tudo bem, não tem problema. A gente consegue entender que quem botou só Estela não conta como Estela. E Heineken apareceu pouco também. Achei que ia aparecer mais. Mas agora, eu quero que vocês respondam. Agora vai dar certo, tá? Desculpem pela atrapalhada anterior. Eu quero que vocês respondam isso aqui. Agora sim, os estilos, tá? Que estilos vocês veem, Ferreira? Eu tô entendendo. Isso me ajuda a entender um pouco, assim, o que vocês conhecem ou não. Me ajuda a ter um ponto de partida. Vocês já vão entender qual que é o meu ponto de partida. Hum, acho que tá mais um tiazinho mesmo. Inclusive, eu não dei muita explicação por querer, tá? Tá até falando sobre o que seriam tipos ilustrantes. É isso. Eita, Aleman, Aguerapa, Vais, Red, Block, Payway, apareceu aqui duas pessoas que responderam. É, hoje me contrariou um pouquinho aqui. Não, mas na verdade tá dentro do esperado. Não me contrariou, não. Eu adoro fazer isso. É, pelo menos, tá certo. É, mais ou menos o que eu imaginava. Enfim, a gente vai ver se alguém quiser continuar respondendo, não tem problema, mas daqui a pouquinho a gente vai ver essa tela de novo. Mas agora eu queria perguntar uma outra coisa pra vocês, assim, e essa vale pra vinho, pra cerveja e pra tudo. Qual que era a nossa grande, a nossa grande fonte de informações, ali nos 90, 80 e pouquinho, nos 90. Qual era a nossa grande fonte de informações? Nossa, tem um bichinho no meu nariz, eu acho, desculpa. Qual que era a nossa grande fonte de informações sobre bebidas? Qual era a mídia, ele era impressa, inclusive, que falava sobre bebidas? Bem importante, inclusive, que foi quem botou aí, eu acho que nos primeiros lugares que apareceu a safra 90, a safra 91 como uma boa safra. É, sei lá, dos primórdios que a gente tá falando aí, tem gente que talvez não tenha nascido ainda nessa época, mas teve uma das grandes safras de vinho no Brasil, foi 91, talvez até hoje é a melhor. Vocês lembram, assim, quem é que teve que responder alguma coisa no chat, se não, quais eram as mídias, ou qual era a principal mídia que a gente falava, que falava sobre bebidas, com painéis interessantíssimos de cachaça, de cerveja, de vinhos. Por incrível que pareça, a revista foi bando. Eu acho que isso foi importantíssimo da nossa história pra gente saber, inclusive, aonde que a gente encontrava essas informações. Vamos lá, que em 91 não tinha Google, né? Em 90 e bicos a gente foi ter internet no Brasil, 4, 5, qualquer coisa assim. Eu lembro que a gente usava, o meu pai tinha no escritório, né? A gente usava o Alta Vista, que era um navegador bom na época, sei lá. Aí o site do Omer era só o logo do Omer, assim, era uma coisa ridícula. Na internet não dava as respostas hoje, se eu procurar aqui qual a cerveja mais consumida no Brasil, qual a melhor cerveja, alguma resposta vai ter. Naquela época, não. Naquela época, a grande ponte do Brasil era a revista Playboy. Pra quem não reparou e pra quem ficou olhando pra coisa errada, ali no cantinho, próximo às flores amarelas inferiores, tinham algo em vermelho dizendo. E, afinal, qual a melhor cerveja? Eu devia ter posto uma tarja, não na mulher, devia ter posto uma tarja nas duas marcas. Olha qual era a pergunta. Qual é a melhor cerveja? Antártica ou Brama? Daí a gente volta, ali naquilo que vocês responderam, vocês vão ver que Antártica nem, tem alguém me ligando, vocês viram que Antártica nem apareceu, né? E Brama apareceu. Mas vejam que... Onde é que tá aqui, em Santibir? Onde é que tá... Sei lá, eu... Qualquer outra... Vamos puxar aqui de novo isso que vocês disseram aqui. Vamos... Só pra ilustrar que, na realidade... Mais ou menos a pergunta tá dada ali, né? Onde é que estão todas essas outras marcas que não eram Brama e Antártica? Nem Skol eles botavam na época. Nem a Malte, pra quem lembra da época, tinha a Malte Nojenta, que o pessoal chamava que era a Malte 90. Era a segunda cerveja da Skol. Aliás, é... É, quando era... Não, Skol Caracu, cervejarias reunidas Skol Caracu. Quando nem era da Brama ainda. Onde é que estavam todas essas marcas? Aí... Aí eu tenho que perguntar pra vocês... Na verdade, pra quem, por exemplo, se quiser se identificar, pra quem respondeu aí... Sante Bir ou Tupiniquim, desde quando é acostumado a ver essa marca? Tupiniquim há uns 5, 6 anos. 5, 6. Sante Bir, provavelmente a mesma coisa. E se botasse aí... Dado Bir, sim. Dado Bir desde 94. Já é um pouquinho... Mas era um ponto absolutamente fora da curva, tá? Porque era de uma época em que nós não tínhamos o quê? Cerveja artesanal. Tudo que a gente fala hoje de grandes cervejas é cerveja artesanal. E eu sempre gosto de começar com esse retrospecto, porque hoje a gente fala em cerveja artesanal com uma naturalidade tremenda que não era a que a gente falava há 10 anos, tá? Eu tô em Santa Catarina há 10 anos. E eu lembro que eu cheguei aqui... Bom, primeiro que os primeiros bares aí que tiveram cervejaria mesmo, assim, muitas torneiras pra vender chope, que é uma coisa que a gente vai dizer cerveja, devia ter dito cerveja, esperando alguém me corrigir que era chope, mas depois... Agora eu já estraguei um pouco da minha narrativa, mas vamos lá. Mas os primeiros lugares que eu vi aí, 2014 e 2015, 2015... Eu lembro que eu voltei da Espanha, inclusive, e não pude estar na inauguração do bar de um ex-aluno, que era o Cozalinda, que eu acho que foi a primeira cervejaria de Florianópolis que tinha ali. Nem lembro quantas torneiras eram, mas eram mais que 10, eram muitas torneiras. E hoje, facilmente, tu vai em bar com 20 torneiras, com cervejaria com 20 torneiras. E aí volta mais um pouquinho ainda, quando é, eu disse aqui, quando eu vim pra Santa Catarina tem 10 anos, quando eu cheguei aqui, quando a gente ia tomar uma cerveja, um chope diferenciado, qual que era? Era no máximo, e era o máximo, era tomar o chope na turha da... Como é que chama? Schoenstein. E era o que tinha. E aí a gente vai começar a perceber que... Deixa eu trocar uma coisa aqui pra vocês. E tudo isso que vocês disseram... Deixa eu só conferir pra eu não falar bobagem. Ó, tudo que não for Lager, Pilsen e Bock... Tá, eu só cortaria a alemã e irlandesa e... Onde é que tá aqui? Tinha uma outra? Não, a alemã e irlandesa e eu acho que... Enfim. Tá, porque isso não é exatamente um estilo, mas não tem problema, eu deixei aberto por querer, até pra saber que respostas chegariam. Tudo isso que não é Bock, Pilsen e Lager são cervejas de estilos diferentes do que são Brama, Antártica, Skol e por aí vai. E que não existiam pra gente praticamente há 10 anos atrás, tá? Tipo, a gente começa a ver um boom de cervejas no Brasil, artesanais ou mesmo industriais. Esse termo artesanal eu sempre acho muito ruim, assim. Eu nunca entendo bem o que é artesanal, né? Você vai ver, a do Bira é uma cervejaria enorme, a Tupiniquim é uma cervejaria enorme. Mas a baque era aquela lá, do maldito caso, né? Do... Qual era a substância? Eu não lembro que, enfim, vocês sabem o que eu tô dizendo. Era uma cervejaria enorme, mas é considerada artesanal. Mas vamos dizer, assim, que esse boom de cervejas diferenciadas, que eu também não gosto de chamar de gourmet, porque eu acho que essa palavra se perdeu completamente, ele acontece há menos de 10 anos. Ou seja, tudo o que a gente vai falar hoje, a gente vai descobrir que há 10 anos a gente nem falaria. Tinha dois, três cervejeiros caseiros fazendo, tinha dado birpo usando em talvez uma IPA, que foi o primeiro estilo que pegou mais aí pra gente, penho eu, na verdade, um pouquinho antes, mas tudo eram cervejas de um braço das famílias cervejeiras. Mas como a conversa inicial aqui com vocês, que eu queria dizer, é bem isso. O boom da cerveja é muito recente. E ainda se sustenta o crescimento. A gente ainda tem um crescimento de mercado e uma consolidação desse mercado. Eu particularmente acho que essa... Bom, a gente vai ver uns números daqui a pouco, mas essa... Vou inventar uma palavra aqui. Essa cresceção... Cresceção... Esse tanto de crescer de cervejarias, pra mim, ele já foi um pouquinho exagerado, não refletia muito mercado. E, de fato, algumas voltaram atrás, ou mesmo foram vendidas. Mas, sim, esse mercado, ele tem laço e ele é importante. E ele é totalmente diferente daquilo que a gente falava há 10 anos atrás. Aurélia, pode falar. Oi. Só pra lembrar que todos esses nomes que tu tá falando aí, com exceção da Brahma, né? Que é uma marca pra mim mais conhecida. Quando eu trabalhei no Bar do Pai, não existia. Nunca se ouviu falar de cerveja artesanal. Eu até anotei aqui, tentando lembrar, a gente vendia lá a Skol, a Brahma, a Antártica, a Kaiser e a Mouse Beer, que eram cervejas industrializadas. Era a única coisa que a gente conhecia. E tu tava falando e eu comecei a lembrar daquilo. Mas é mesmo. Não se ouvia falar isso. Olha, tem uns 30 anos. Eu tinha o quê? Uns 24, 20 anos. 20 anos ainda. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E até quando eu vejo hoje, assim, meu Deus, mas como existe tipo de cerveja, me assusta a quantidade de cerveja artesanal que surgiu aqui, um monte de nome, né? E assim, meu Deus, mas tem tudo isso. Não podia imaginar. E vamos lá, gente. Se juntar todas essas cervejas aí, tudo que é produzido no Brasil, deve dar, quando muito, 10% do que a Solambev produz. É um número que eu tô chutando, mas deve ser mais ou menos isso aí. Ou seja, elas são pequenas, mas elas são extremamente importantes. Elas estão sustentando o cenário cervejeiro brasileiro, elas que dão qualidade pra essa área de bebidas, e elas que, no fim das contas, vão nos importar. Porque a gente vai descobrir que tudo que a gente tinha no Brasil eram cervejas de baixa fermentação. Baixa fermentação não é baixa qualidade, tá? Mais adiante a gente vai ver com detalhes isso, que o mundo da cerveja basicamente se divide em cervejas de baixa fermentação, que é um tipo de cerveja fermentada, que é um tipo de fermento, cervejas de alta fermentação. Só que o que mais se tem no mundo são cervejas de alta fermentação, que é tudo isso que vocês disseram aqui, que não é pilsen, que não é lager, que não é bota. E aí a gente sozinho já começa a perceber, assim, que, como assim? Pô, 10 anos atrás a gente já tá discutindo numa aula se a Antártica era melhor que a Brahma, né? E agora não, agora a gente tá discutindo coisas bem diferentes. E, assim, o que é também importante dizer é que o lastro que a gente tem, assim, vamos dizer que familiar sobre cerveja não é um bom lastro. Não tô falando em qualidade, mas em multiplicidade. Porque, no fim das contas, e eu não tô dizendo que elas são iguais, mas quando a gente tá falando de Skol, de Brahma, e até mesmo de Stellar Toa e de Heineken, a gente tá falando, grosso modo, de coisas que são iguais. Vamos lá, gente, eu não tô dizendo que elas são iguais, eu tenho que estar dizendo de coisas que elas saem do mesmo lado. E que elas não variam absolutamente. Tu vai pegar a Heineken, que é mais amarguinha, tu vai pegar a Brahma, talvez é menos cheirosa, mais amarga, a Antártica é mais aguadinha, mas elas são todas cervejas de baixa fermentação. Ditas no Brasil como Pilsen, mas que na verdade não são bem Pilsen. É um assunto que a gente provavelmente vai falar na aula que vem. Isso, eu acho que, assim, não tem como a gente começar esse assunto de outra forma, sem ser assim, pensando na nossa realidade de hoje, como ela era ontem. Porque isso não é de 30 anos, isso é de 10. E 10, eu tô dizendo que é o começo da coisa. 10, basicamente, o que tinha de chope artesanal eram cervejas de baixa fermentação. Era uma Pilsen especial, ou era chamada Lager, ou era a Pilsen Natura, da Schornstein, que era realmente o máximo que tu tomava quando tu ia tomar uma cerveja diferenciada. Naquelas caixinhas lá, naqueles extrator de chope ficam duas torneirinhas. A gente tá falando que hoje a gente tá com vários com 10, 15, 20, 48, como tem ali no centro. Um se não fechou ainda, porque eu já tô, eu não tenho saído muito, eu tô meio perdido aí nessas... Mas, enfim, a gente tá falando que todo esse boom é recente. E que tudo, basicamente, de tudo que a gente vai falar aqui não é sobre Brama, sobre Escol, sobre Tática, mas é sobre as cervejas de alta fermentação. Também as de baixa, mas principalmente as de alta fermentação. E outra coisa que é interessante, que mostra, por exemplo, hoje a gente entende que tudo bem que uma Glacial é mais barato que uma Brama, ok? Mas a gente entende que uma Brama é uma cerveja barata e que ela não divide um público, por exemplo, com quem compra uma cerveja artesanal de 30 reais e 600 ml. 600 ml de Brama, eu não sei quanto tá, mas deve custar menos de 10 reais. 6 reais uma garrafa? Eu não sei, realmente eu não compro, não tô pensando, eu não compro, eu não sei, mas deve estar nos 6 reais. Então tem uma diferença enorme ali, né? Então esse mercado, mas o que é interessante, se a gente voltasse aí uns 30 anos atrás, nem 30, uns 20, quem fazia propaganda de cerveja? João Gilberto, O que mais? Era uns caras famosos, o Hebe Camargo, não sei o que, e era a cerveja que esses caras tomavam. Pra quem lembra, a Hebe tomava Antártica no programa dela, e ela tomava um copão, que era um negócio que se eu fizesse isso eu ia preso, né? Ela tomava um copão, assim, na mesma hora ali. Mas, em vez assim, não tinha... Zeca Pagodinho já era até mais moderno, Zeca Pagodinho já... Se bem que ainda é pré esse bom de artesanal, é verdade. Mas assim, ó, quer ver assim, que não era propaganda, mas que era uma coisa que te fazia pensar que essas cervejas realmente era o que tinha? Não tinha outra, era o que tinha. Vinícius de Moraes, pega ali aquelas filmagens, ele... Ontem meia, eu acho que o Vinícius de Moraes gostava da cachaçinha, e então sempre aquela coisa roda de música, aquele negócio todo, olha pra mesa desse cara, põe uma imagem aí no Google, e era isso que tinha. Então, ou seja, basicamente, primeiro, era o que se tomava menos cerveja, porque ela era mais cara, ela é barata que hoje, proporcionalmente pra época era menos acessível, onde se produz muito mais a um preço mais baixo, e o que se tinha de conceito de qualidade, na verdade, era o que era igual pra todo mundo, a diferença que quem tinha dinheiro, tomava mais, quem não tinha tomava menos, mas todo mundo tomava Brama, Antártica, Boêmia, você era lá no Rio, Boêmia foi universalizar quando a Antártica comprou e passou a produzir. o nosso universo, a nossa estrada, ela é relativamente curta, mas ela é larga, ela é curta, mas ela é larga, porque de um dia pro outro a gente passou a ter muita variação de cerveja, muita variedade de cerveja. Então, acho que a coisa mais interessante, principalmente quando a gente fala em cultura cervejeira, é pensar, isso não existia pra gente. Primeiro congresso de cervejeiros artesanais, aqui de Santa Catarina, 2000 e ele? Será que foi 14? Não sei, mas ali, era uma coisa muito primária, eram pessoas que não sabiam bem o que estavam fazendo. Hoje, tu não pega um cervejeiro caseiro que não saiba muito bem o que está fazendo, até porque assim, vocês vão ver que cerveja é mais difícil, exatamente mais difícil de fazer, mas ela é mais complicadinha. Se eu enfiar o pé numa uva, como acontece, e fica perfeito. Se eu fizesse uma cerveja, pode saber que vai estragar a cerveja. Ela é bem complicada do ponto de vista microbiológico. E hoje esses caras sabem o que estão fazendo. Hoje, provavelmente quem passa cerveja em casa passa com um certo padrão de excelência e todas as nossas cervejarias pequenas fazem grandes cervejas. E a gente está em um dos principais lugares para isso, que é Santa Catarina. consegui mostrar para vocês de alguma forma como a gente hoje fala, na verdade, já que eu falei de internet nos anos 90, mais ou menos, alguém já pensou assim, tinha um tempo que a internet não funcionava? Não, porque hoje a gente usa internet para caramba, mas teve um tempo que a internet era discada, o telefone fazia um barulhinho muito legal. E a gente não... E a mesma coisa da cerveja. Há cinco anos atrás, seis, a gente não tinha tanta variedade de cerveja artesanal, já tinha cerveja artesanal. Há dez, a gente quase não tinha cerveja artesanal. E as que tinham era isso, era estilo que vendia, que é tudo lager, que é tudo baixa fermentação. E é o que as pessoas de alguma forma gostam no Brasil, que é mais levezinho, que é para tomar estupidamente gelado e tudo mais. Que é uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente, tá gente? Estupidamente gelado não se toma cerveja estupidamente gelada. Aliás, se toma quando ela é ruim. Aí toma Antártica, mais ou menos, toma estupidamente gelada, opa, é outra coisa. E aí, tentando cumprir com isso que eu disse que a gente precisa olhar assim mais para a parte da cultura do que propriamente da... propriamente da... Tem um número de Camuriu me ligando. Mas eu não posso atender agora, filho, desculpa. Mas o que eu ia dizer para vocês, tentando entender essa parte mais de cultura é que eu tentei aproximar um pouquinho mais a conversa de hoje, uma conversa mais inicial e que é uma conversa mais para a gente reconhecer do que o que a gente está falando. Deixa eu só, eu estou apanhando aqui para fazer isso aqui, vamos lá. Vou compartilhar aqui novamente com vocês. Esses slides eu preciso terminar, decidir se eu vou terminar eles, tá gente? e mandar botar a parte de elaboração ou não, mas eles, vocês não têm eles ainda, tá? Em algum momento eu vou disponibilizar. O sistema antigo. O antigo tem alguns problemas porque ele tem as definições antigas legais de cerveja, tá? Mas também não é impossível, assim, não vai morrer. Só cuidem para não achar que um é outro. Ele vai estar com o nome 2021, tá? Porque se vocês pegarem as informações antigas mudou alguma coisa. Aí a parte de cerveja dele que vai mudar. Agora, dê uma olhadinha, tá? O que que é o nosso, o que que é o mercado de consumo de bebidas no geral no Brasil, tá? A gente, eu peguei esse número esses dias, mas a gente consome mais cachaça do que leite, qualquer coisa assim, tá? Mas a bebida que a gente mais consome é cerveja. Não estamos dentre os maiores consumidores de cerveja no mundo, mas tomamos muita cerveja. Aí não é à toa que a maior cervejaria do mundo é brasileira, né? Tudo bem que a Obev comprou, não só por isso, né? Mas a Obev comprou várias outras cervejarias enormes no mundo, né? A própria Miller. Mas desde sempre a gente teve, desde sempre, desde a abertura do Color, lá, desde 95, a gente teve, aí no começo dos 90, a gente começou a ter marcas importantes, importantes importadas, deu um eco ali, né? que eram importantes no cenário internacional. Por quê? Porque o nosso mercado, o Brasil só não é um bom negócio que tá pobre, porque com o tamanho que tem um país que a gente tem, nossa, todo mundo quer vender pro Brasil, porque se tu disputar meio por cento do mercado de uma bebida X, pô, tu tá, se tu abocanhar meio por cento, tu tá vendendo oures, olha o que que é o nosso potencial, né? de consumo. Aliás, outro detalhe importante também de dizer é isso, né? As cervejas importadas, cerveja de lata, falhei em não falar isso lá quando a gente falava dessa questão mais histórica, a cerveja de lata, ela não era popular, assim, eu lembro que eu era criança ali nos 90 e lá, mais picos ali, 95, que começou a ser uma coisa popular, e pra quem não lembra, a parte de cima dela tinha um frisadinho, assim, né? As mais antigas, essas não eram da minha época, eram de aço mesmo, e abria, tipo, aquele anel de sardinha, assim, né? Saía um pedacinho, era horrível de tomar naquelas latas, e depois, mas elas não eram comuns, tá? Então, essa coisa de enlatar a cerveja que pra gente hoje é talvez a forma que mais se consuma cerveja, porque é fácil e é leve, né? Muito mais leve que a garrafa não quebra e tudo mais, empilha, né? As garrafas não se empilham direitinho, como o Impílio Amalácio. Não existia também, tá? E a chegada dessas marcas internacionais e das latinhas foi, sobretudo, ali, pós-90 e tantos, ali, 90, 91, quando o Collor abriu a economia. A gente pode ter muita, eu não quero entrar em coisa de política, mas o brasileiro, no geral, tem muito a reclamar do Collor, mas eu acho que teve uma coisa, assim, que eu acho que ninguém reclama, foi isso, né? Imaginem, eu, pra quem lembra, e eu não sei como é que era em Santa Catarina, mas o Zafari, que era uma rede grande, boa, do Rio Grande do Sul, tinha um setor de importados, era um lugar fechadinho onde tinham coisas importadas. Hoje, isso aí tá nas prateleiras normais, quando vai na massa, enfim, massa aí de cober, do lado tem a massa italiana, não tinha, e lá no setor dos importados, era veia dúzia, era bem mais caro, e era mais legal, na verdade, assim, era uma ideia de exclusividade, mas eu entrava só pra olhar, as coisas eram caras. Enfim, então, a abertura do mercado também é uma coisa que nos faz ter uma variedade maior de cervejas. Inicialmente, tudo lager, né? E o boom das artesanais é que faz a gente ter esse tanto de cervejas que a gente tem. E aí, eu volto pro que eu tava dizendo aqui, vejam que eu esqueci de pôr aqui, deixa eu pôr um negocinho pra apontar. Aí, vejam que a gente tem um cenário que a gente consome bastante cerveja, a gente não é o maior consumidor, mas sim, consome bastante, né? A bebida que a gente mais consome, alcoólica, tá? Não tem não alcoólica aqui, cerveja. Tem que pasmem e depois é cachaça. E o vinho só vem depois, inclusive, eu acho que ele vem bem, porque logo depois, aí, como bebidas de mais qualidade, vodka e conhaque. Desconfio um pouco desse conhaque aqui, não sei se ele não acabaria entrando aqui, mas a quarta mais bebida são bebidas mistas e basicamente é os corotes que a gente toma ali na porta da 1007 ou coisa que o vale. Certamente é o que puxa isso aqui. Não quero falar de bebidas mistas agora, porque a gente tem uma aula pra isso, mas a principal provavelmente são essas bem vagabundas em balagem de plástico. Agora, falando de produção de cerveja, esses dados são de 2020, do Anuário Brasileiro da Cerveja, do Ministério da Agricultura. Veja uma coisa, isso aqui responde pelo que eu disse pra vocês ali. Vamos botar 10 anos atrás, vão entender que tu não abre, uma coisa que é verdade também, tu não abre uma fábrica da Ambev a cada 5 minutos. 5 minutos é força de expressão. Quer dizer, a Ambev tem um planejamento em fábricas grandes que elas não ficam abrindo um montão de fábricas numa década. A Ambev deve ter aberto, sei lá eu, quando muito, uma fábrica por ano. Enfim, 10 fábricas em 10 anos, supondo. O que eu quero dizer é que esse número que a gente vai ver aqui de registro de estabelecimento, ele não fala em tamanho, ele fala em número. e com certeza não foi a Ambev que abriu aqui de 2011 a 2020 mais de 1.100 fábricas, são fábricas pequenas. E aí a gente pode imaginar que esse número que ele vai aqui até os 2.000 e tantinhos é basicamente um número de cervejarias industriais e que a gente começa a ter o estouro aqui, 2009, 2010, começa a aumentar bastante, a gente sai de 94 para 195 em 5 anos, depois disso a gente começa a ter um aumento estrondoso. Está vendo que eu falei de 5 anos ali? A gente vai ver isso aqui, é aqui que a gente começa a ter esse estouro de cervejarias artesanais, a gente não conseguiu fazer uma certa. E isso não parou, eu particularmente tenho uma impressão que isso chega num platô, mas você não viu mais adiante que os dados do Ministério da Agricultura de perspectiva é que não, é que siga aumentando mais discreto, mas siga aumentando. É importante lembrar também que esse lado de pandemia escolheu tudo, então algumas coisas não vão acontecer e para algumas áreas algumas aumentaram, a iFood não entregava tanta coisa quanto entrega hoje e isso talvez se mantenha. Quando a gente vê aqui, deixa eu só tirar essa faixa da frente que vocês vão perceber que ela estava ali, quando vocês veem aqui o número de estabelecimentos que a gente tem por unidade da federação, hoje a gente só não tem cervejaria em Roraima, não, Roraima tem, tem uns estados que não tem, lá do norte, mas a gente tem no mínimo, e olha que engraçado, a gente tem registrada no Acre uma, e tem mil, eu acho que tem uma fábrica da Ambev no Acre, então, por exemplo, Piauí, eu sei que uma dessas é a fábrica da Ambev, as outras duas não tem, mas deve ser, enfim, duas cervejarias artesanais, mas hoje todos os estados praticamente têm, mas os que mais têm ainda são, basicamente, eu vou ter que tirar um pouco do meu termo na questão, eu deixo para vocês, são mais ou menos como era previsível, São Paulo, por questão de tamanho, tudo que São Paulo resolver fazer vai ser o primeiro, São Paulo é, metade do Brasil tem São Paulo, vamos dizer assim, o mercado consumidor é enorme, e um estado meio central, São Paulo está bem, claro que está mais para o Sul, mas São Paulo distribui muito bem aqui para o Sul, para o Centro-Oeste, para um pedaço do Nordeste mesmo, onde começa, se encontra ali com o Sudeste, Centro-Oeste, depois disso, não é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul tem um cenário cervejeiro estrondoso, os números mais adiante vão discutir algumas coisas sobre, e depois disso, Minas, Minas sempre teve muita cervejaria, tem grandes fábricas lá, tem o Ibev, tudo mais, mas tem também pequenas, deixa eu ver se a bateria não está acabando, que antes que simplesmente vocês não, por enquanto está tudo bem, e o quarto estado que mais tem estabelecimentos registrados desde sempre, não, tirando os que fecharam, Santa Catarina. E vejam que, outra coisa que é importante, vamos fechar aqui, está vendo que isso aqui é tudo Sul e Sudeste, mais adiante vocês já vão perceber isso aqui, há uma concentração enorme de cervejarias entre as regiões Sul e Sudeste, que são as que dominam aí o cenário de cervejinha. E importante, já que a gente falou aqui da região Sul, Rio Grande do Sul, o segundo, o quarto é Santa Catarina e relativamente próximo do Paraná, o Paraná tem bastante cerveja artesanal também. E se vocês olharem o resto dos dados, vocês vão ver assim que, vamos traçar uma linha aqui, basicamente isso aqui é Nordeste, Centro-Oeste, o Norte aqui realmente acaba ficando mais para trás. Embora alguns estados estejam com um crescimento bem impressionante. Claro, né, gente, vamos lembrar que número nem sempre é uma coisa que ajuda muito, ou que ajuda demais de vez em quando. Se eu tiver um aluno nessa aula e entrar outro, eu tive um aumento de 100%, né? 100% parece que é assim, nossa, aumentou, não, aumentou o número. Então, só tem que ter cuidado que a gente olha esses números. Se o Acre botar uma cervejaria esse ano, o anuário de 2021 vai aparecer como que o Acre teve um aumento de 100%. Como que ela se concentra? Como a gente disse e conseguiu ver ali, 85% é Sul e Sudeste. Cidades são 2020, vale a pena lembrar. Sendo que teve um crescimento expressivo no Nordeste, não é que tem 41% das cervejarias lá, até porque é 85% mais 41% passa de 100%, mas teve um crescimento de 41% e depois o Centro-Oeste. Os números, o gráfico nos deixou isso bem claro. Depois a gente tem aqui esse também, todos esses dados são do anuário da cerveja. Quantos estabelecimentos a gente tem por estado? Primeiro colocado São Paulo, a gente já tinha visto ali, mas vejam que de 2007 para 2020, a gente tem ali o quê? Quatro anos, a gente teve mais do que o dobro, o dobro seria ali 248, a gente tem 285 estabelecimentos. Talvez tenha aumentado uma ou duas fábricas de cervejaria grande, quem engrossa esse número? e ele não depende de tamanho da cervejaria, cervejaria artesanal. Olha o Rio Grande do Sul, também tem números bem expressivos, sai de 142 em 2017, que veja só, era quando o Rio Grande do Sul era o estado que mais tinha cervejarias no país. Na verdade, ainda se mantém aqui em 2018, aqui em 2019 é que ele perde. E em 2020, em 258, muito próximo a São Paulo. Depois disso, Minas e Santa Catarina aí com 178. E vejam o crescimento, acho que o mais importante aqui desse dado não é o que a gente já viu isso no gráfico, é o crescimento que a gente está falando aqui. Olha só, 32 em São Paulo, 22% no Rio Grande do Sul, 27 em Minas, 31. Se fizer uma média aqui, provavelmente isso aí daria ali 28%, estou supondo. Pô, é um crescimento grande. Paraná, 30. Então, e o Espírito Santo, eu não sei explicar o porquê, tá? porque ele tem um crescimento tão alto assim. Eu nunca tive muito tempo no Espírito Santo, não consegui acompanhar muito o mercado deles. Agora, um lugar, por exemplo, que eu sei que há cinco anos atrás não tinha nada de cerveja, não tinha nada, é um certo exagero. Bom, aqui está dizendo, né? Não tinha quase nada de cervejaria, Bahia, né? Quando chega a 26, é expressivo, não tinha nada. Eu procurava, porque aqui já tinha bastante, não tinha nada. e o Rio Grande do Norte eu vi na Praia da Pipa uma, e já tinha outra também, enfim. Mas daí é aquela que eu vou dizer para a gente refletir, né? Quando a gente sai de 7 para 26, puta, é super expressivo, né? Em percentual, mas não quer dizer, mas 26 é muito menos, né? 10 vezes menos, não chega a 10, 8 vezes menos do que já tinha em São Paulo em 2017, ainda no número baixo. Estados menores, o Bahia é tão menor, né? tem uma demanda menor, mas o Cedro do Norte, por exemplo, não são estados menores, não comportam assim tanto a demanda, tanta cervejaria e nem tem tanta demanda. O que está um slide branco? Não sei, porque eu errei. Números expressivos, Piauí com 200%, mas daí aquilo saiu de 1 para 3, né? Vamos supor, é claro que isso aí tem uma diferença grande. O Distrito Federal com 37,5. O Distrito Federal tem tido aí, tem mercado consumidor bom, né? A gente tem ali Brasília, enfim, é um lugar que circula muito dinheiro e que não se tem, não sei se é o que do Distrito Federal, não tem muito fazer naquele lugar que é no meio do nada, né? Então, muito do que tu faz é conforto com o material, né? Isso aí para comer, para beber e tudo mais. Então, é um mercado importante para isso. Para vinho também. E a Paraíba com 60%. Não sei explicar porque a Paraíba teve um aumento tão grande, mas é daqueles estados que não tinham tantas, né? Então, não é tão... se esperar que não seja assim tão grande. O Cantinhos reduz 25%. O Cantinhos tinha até um número considerável de cervejarias, mas 25% para quem tem 20% não é um número imenso, né? Se fechou ali quando já... 8 cervejarias já... já 8%, certo? 5%. Uma bobagem que é o que... Nossa senhora, mal de cálculo, hein? Se fechou 5%, já 20% fechou 5% já está... já... já baixou bastante. agora Pernambuco sim, né? Um estado grande com consumo com 12,5% de redução. Eventualmente... Isso aqui não é de consumo, né? Isso aqui é de registro, então... não sei explicar por que ele reduziu. O que a gente vê, assim, quais são os municípios e cidades, eu vou passar um pouco rápido. Até porque tem uns aí que eu botei e falei, ah, não custa a gente comentar eles, mas que eles não nos resolvem muito. Por exemplo, quantas cervejas, quantos habitantes tem por cervejaria em algumas cidades, mas vale a pena a gente pensar, assim, onde é que a gente seria mais feliz. Eu gosto de cerveja. Vejam, assim, que a gente tem Porto Alegre como município que mais tem cervejarias. Lembre-se que São Paulo em si, né? A capital não comporta tantas essas coisas, mas Porto Alegre é uma capital e tem aí hoje 40 cervejarias perde uma para São Paulo. E aí tem coisas que a gente não espera, tipo assim, Nova Lima, né? Provavelmente porque virou um certo polo cervejeiro. Curitiba tem bastante Caxias, eu não sabia que era expressivo, mas enfim. Agora, mais uma vez, vejam que a gente fica aqui, Sudeste e Sul, as maiores cidades que mais tem Sudeste e Sul. Aqui, cidades também, eu não vou, mas a gente pode se sentir feliz de estar em Santa Catarina porque nós temos o maior número de cervejarias por habitante. Tá certo isso? Sim, tá certo, tem 41 cervejarias por habitante, não, tem 41 mil habitantes por cervejaria. O Rio Grande do Sul já passa para 44, mas um outro desses números não vão nos ajudar muito, mas mais uma vez que a gente vê aí, né, que o Sul e o Sudeste já são os que estão aí no topo. Tem distorção, né, porque estados pequenos, um número menor de cervejarias já daria um número parecido, mas não, mas é, de alguma forma, é representativo. Quantos habitantes têm por cervejaria? Olha que engraçado, Santo Antônio da Palma, que é um lugar que eu não sei nem onde é, tem 1.062 habitantes por cervejaria. Deve ter 1.062 habitantes e uma única cervejaria. Então, os dados não querem dizer muita coisa. Aí aparece, esse eu botei de sacanagem mesmo, São Valentim do Sul que é uma cidade desse tamanho que deve ter 2.245 habitantes sem uma cervejaria para cada 2.245. Enfim, esse eu botei de sacanagem mesmo. Esse sim, interessante, veja quanto, aqui registro não de cervejaria, sabe, é produtos. Vejam quanto, como cresce, claro, quanto mais aumenta a cervejaria, mais aumenta produtos. E as cervejarias em si que já existiam também devem estar investindo em ter mais variedade. Às vezes, a gente sai aqui em 2010 de 263 cervejas registradas, que é um número baixo para um país como o nosso. E a gente chega em 2019 a 9.950. 10 mil cervejas aqui em 2020. Pode ter retirado o registro, fechado a cervejaria e por aí vai. Ainda assim, se a gente ficar em 8.500 marcas, é bastante coisa. por unidade da federação, só reforço o que a gente já falou, a gente aqui é tudo sul-sudeste, São Paulo, depois Minas, cidade um pouco interessante, mas a gente viu que Minas tem uma coisa em cervejarias também, e o Coragio do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio, os maiores, com diferenças substanciais. A bem da verdade, de 3.000 para 8.000, aqui já tem um integral grande, até 5.000 produtos de diferença, mas ainda é bem menor do que de 3.000 para 700, como acontece entre Rio e Goiás. quantas cervejas tem no ar? Ah, não tem aqui, você queria saber quantas cervejas tem no ar, se tinha uma cervejaria, todas são delas. A empresa recém informou, porque não tem Acre aqui, é, a empresa recém informou, nem registrou a cervejaria, a cerveja ainda, só registrou o estabelecimento. Assim, eu imagino que tenha sido. Não, tá certo. Que diferença desses dois gráficos que agora eu não toquei? Ah, um é o acumulado, o outro é o que, pronto, um é o que é apurando, é isso aí mesmo. Mas, mais uma vez, não vou ficar ali pesgando muito nesses dados, porque a gente já vê, né, em Magador, a maioria é sul e sudeste, onde nos incluímos e por isso que a gente precisa ter um olhar bom para a cerveja. O município que mais tem, Porto Alegre e São Paulo, não, também não vou, quero ficar ali pegando muito, isso aqui já estava em algum lugar, não sei o que eu fiz. E esse sim, tá, esse é o último dado que eu tenho para vocês, percebam que a gente tem, eles tinham uma, eles tinham uma projeção de crescimento, essa projeção quase sempre tem dado certo, tá, eles fazem alguns cenários e eles vão mostrando aí como que, como que esses números vão chegando. e vejam que de 2019 para 2020 basicamente cresceu, enfim, tem um cenário de 26, de 26%, que é bastante, que é realmente bastante. E aqui, como é de se esperar, olha como é a distribuição, toda ela se centra muito em sul e sudeste, onde mais produz, onde mais distribui, e nos outros estados é um pouco menor, vai ter bolhas no nordeste, né, tem grandes capitais, mas veja que o norte realmente fica mais desacompanhado. O que parece, para quem é acostumado àqueles voos da azul, parece aquele mapinha que mostra onde não pega bem, né, o sinal do satélite na TV deles, fecha mais ou menos parecido, assim, tem um buraco aqui assim que no sobrevoar pode ser que não pegue muito bem. Como é que estamos até aqui, gente? Tudo bem? Isso foi apenas uma ideia inicial, assim, para a gente falar, e aí, deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. A Kathleen, está certo? Comentou da Outro Befecha em Blumenau. Então, a Outro Befecha é um caso interessante de a gente discutir, assim, de como que o interesse comercial destruiu um pouco a ideia do October. Na verdade, vamos lá. O October, na sua essência, lá, enfim, na Alemanha, é aquela coisa de encher a cara mesmo. Vamos ficar ali, vamos botar as coisas nos outros lugares. A nossa não é diferente. Mas, como a gente tem um cenário cervejeiro bem empujante em Blumenau, a gente imaginaria que teria mais espaço às cervejas pequenas, e não foi bem isso que aconteceu, né? na sessão, não é sessão, porque aquilo, enfim, eles ganham dinheiro, mas no aluguel, vamos dizer assim, do espaço, venceu a Kirin, na época, que hoje é da Heineken. Qual é a principal cerveja deles? E a cerveja do Bastantão, na época, enfim, a Kaiser e a Skin são da mesma. Mas, qual era a cerveja do Bastantão deles? Skin. Putz, era revoltante, assim, você imaginar que o Festival de Blumenau não tinha uma cerveja local, o que ainda é muito ruim, né? Enfim, dá certo para o tipo de evento, porque as pessoas vão para lá majoritariamente para encher a cara, se vestir de alemão, e tem o pavilhão, tem o pavilhão da pregação, tem o pavilhão da família, tem o pavilhão do não sei o que, então, cada um vai com o seu pavilhão, mas basicamente tomam cerveja em quantidades grandes e se importavam por qualidade. Mas isso foi bem chocante no meio cervejeiro, assim, quando a KK ganhou a concessão como a cerveja oficial da Outubre. Poxa, como assim, né? Tanta cervejaria em Blumenau. Mas eu não sou grande fã da Outubre, não, porque eu gosto de ir, inclusive no horário que nem paga, nem sabia disso, no horário que não paga, porque daí está tudo mais vazio. Toma cerveja numa boa e quando começa a encher o sal, aquela derramação de cerveja, aquela espulhambação toda. Mas já que falamos em eventos, tem um negócio que vale muito a pena ir no Festival Brasileiro da Cerveja. Infelizmente, foi o último evento público que eu fui desses imensos. Dia 14 de março, dia 16, a gente descobre que o mundo acaba, Dia 14 de março eu estava lá, inclusive, pegando cerveja de alguém que estava com o coronavírus, descobri depois. Mas aparentemente deu tudo certo. É o Festival Brasileiro da Cerveja, ali sim, é um grande encontro de marcas menores, muita variedade, oportunidade de provar cervejas diferentes, sim, é em Blumenau mesmo, no mesmo lugar do Outubre. mas é bem diferente, tem música e tudo mais, mas é outra pegada, eu aconselho muito aí, tá? Vai com bom dinheiro porque a gente se anima e é muita cerveja, eu sagradamente gasto mais que 100 reais cada vez que eu vou, assim, se eu for dois dias eu gasto mais de 100 cada dia porque é muita variação, é muita cerveja diferente e eles normalmente servem a opção 100, 200, 300 ml, então tu quer encher a cara põe uma 300, mas tu quer ir provando que é o que muitas pessoas fazem nesse tipo de evento e aí fica bem claro que ele é diferente do Outubre, né? Que é o Copa de 400 ml. Tu pode ir tomando de 100 em 100, eu provo coisa pra caramba toda vez que eu vou, eu gosto bastante, é um evento que eu realmente aconselho aí. Normalmente é em março, tá, normalmente é em março. Aí o último foi 2020, foi bem quando foi, enfim, o último grande evento de Blumenau foi esse e ano que vem não se imagina que vai acontecer, mas as coisas ainda são um pouco incertas. Querem comentar alguma coisa, fazer perguntas, participem, interrompam, não contem experiência, não tem problema. No pior das hipóteses, a gente tem que adaptar um pouquinho, depois a gente fala disso, mas o importante é que vocês também participem. Então, vou continuar aqui e hoje a gente só vai ver os conceitos e já vai estar de bom tamanho, até porque uma hora passa rapidinho, a gente já tem, já tem aí 5 e 5, na verdade, quase 55 minutos, 50, vamos ver se uma vez na vida libera as pessoas sementes, mas continuo aqui falando sobre as definições da cerveja. É bem importante dizer, gente, opa, desculpa, é bem importante eu dizer que isso aí foi atualizado, teve duas atualizações das normativas de cerveja, teve um decreto em 2018, 9, 900, qualquer coisa, eu nem botei os números isso aqui, às vezes eu ponho, resolvi não votar, e quem, eu não sei se vocês, se isso pra vinho também em algum momento a gente vai ter que falar, se vocês têm ideia assim da, da forma como funciona a estrutura legislativa aqui nossa, estrutura de, é, tá certo, legislativo não, lá dos deputados, tô dizendo, a forma que a gente tem as nossas, como funcionam os nossos regramentos aqui, tem leis abaixo das leis de decreto, lei sai do, né, da Câmara, decreto sai do presidente, e abaixo delas, portarias, instruções normativas, que são coisas de, dos, dos ministérios, enfim, né, que tem relação com essa, com essa matéria. Então, a vantagem de a gente não ter uma coisa em lei, e as leis nossas, normalmente, elas são mais abertas, porque é mais fácil tu modificar um decreto, que não tem que passar por votação nenhuma, do que tu modificar uma lei. E mais fácil ainda é tu modificar uma instrução normativa, porque é uma coisa interna dos ministérios, interna, tem, tem reflexão, claro, né, o cara que registrar a cerveja precisa saber disso, mas, enfim, ele não, ele não, ou quem faz o regramento é o Ministério da Agricultura, não sai de outra casa. E o que que aconteceu? Se tirou, se tinha uma lei geral, vamos dizer assim, de bebidas no Brasil, que falava alguma coisa como cerveja, tal coisa, vai estar no decreto, tinha um decreto com bastante informações sobre cerveja, um tanto ultrapassadas, e a gente vai ver algumas aqui, e entrou, teve um decreto aí do 2018, que revogou praticamente todo esse decreto, a parte de cerveja desse decreto aí, e não definiu quase nada, disse que ia ser definido em ato regulatório, que foi uma instrução normativa. Melhorou bastante, a única reflexão que eu faço é assim, toda vez que tu passa de um nível para outro, quando tu for um nível mais baixo, é melhor, porque se precisar mudar daqui a uns anos, é muito fácil de fazer, só o Ministério da Agricultura conversar, fazer, não tem essa chamada pública como consulta pública e fazer a mudança. Por outro lado, fragiliza um pouco, porque toda vez que tu vai jogando as decisões para a instância que é mais fácil de mexer, o dia que a BEV quiser chegar lá no cangote dos ministros, de ser assim, onde tem que mudar isso aqui, eles conseguem. Então, por um lado foi bom, por outro, piorou um pouquinho. Desse ponto de vista, assim, de ter passado de decreto para instrução normativa. agora, em termos de teor, melhorou muito. Algumas coisas ficaram mais vagas, vocês vão ver, assim, que é bem engraçado, que hoje existe cerveja leve e cerveja. Antigamente era leve ou era médio, agora não, agora é a categoria cerveja e cerveja. Mas se tirou, se convergeram várias coisas erradas na nossa administração por tal que tinha esse acordo com o que tinha no mundo. por exemplo, quem conhece a Colorado Ápia? Eu conheço. Colorado Ápia, se tu experimentaste há três anos atrás, ela não era uma cerveja, ela era uma bebida alcoólica mista. E aí eu começo a dizer um pouco de como obediça essa categoria. Por que era uma bebida alcoólica mista? Porque tinha mel e mel não estava dentro dos ingredientes permitidos para a cerveja. Ah, mas é ilícita essa bebida? Não, só não podia ser chamada de cerveja. Só que você não ia. Você não ia. Aí, felizmente, isso foi corrigido agora, como a gente vai ver na sequência. Deixa eu pôr esse aqui para carregar. Não, vou esperar um pouco. Então, ela modernizou bastante, mas deixou algumas coisas bem abertas, o que é bom e é ruim. Porque, apesar que o que deixou aberto não fazia muita diferença, definição de cor por tipo, eles deixaram mais aberto, hoje é mais tranquilo de tu registrar uma cerveja. Então, a nossa lei define que cerveja é o resultado da fermentação alcoólica do mosto de cevada malteada ou de extrato de malte. A cevada, é importante que a gente diga que quando eu falar em malte, eu estou falando, mas a gente tem as definições, malte, 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 se eu não dizer nada, é cevada malteada, cevada germinada. Nessa aula que vai ter ali da introdução sobre a lei, eu vou falar sobre algumas formas de a gente obter álcool. A gente não consegue tirar açúcar, se a gente pegar um grão aí, trigo que seja, pega aí uma colherada de farinha de trigo branco e põe na boca, é doce? Não é, mas é cheia de amido. Amido se transforma em açúcar, então a gente tem que ter um certo processo para que isso aconteça. Isso porque eu sou dos que acreditam que cerveja não deve ter sido a primeira bebida alcoólica surgir no mundo, porque teve que ter uma certa inteligência, um número muito grande de boas coincidências para que um cereal fosse umedecido, germinasse, cortasse a germinação, não apodrecesse, aí umedecesse de novo e virasse um negócio e palatava o que as pessoas bebiam e ficavam felizes. Mas eu não gosto muito de entrar nas suas discussões históricas, até porque eu acho que a gente tem pouca base para discutir. Enfim, em todo caso, se a cevada amalteada é, o malte é cevada amalteada, cevada germinada. Não quero entrar em muitos detalhes aqui sobre isso, a gente pode falar na próxima aula sobre elaboração. Só é importante a gente saber, quando eu falei malte, é simplesmente cevada amalteada, cevada germinada. Se eu falei malte de trigo, é o trigo germinado. se eu só malte fosse entendendo o que é cevada. Porque o grande cereal cervejeiro é cevada, não é por nada que ela tenha esse nome. Aliás, cerveja, falando em bebidas e cultura cervejeira, onde é que surgiu esse nome? Não tem ideia? Também lembro o que é séries. Não é aquela cidra. Também não é. Tinha um suco que vendia aqui que era africano, eu acho. Não é isso também. Deusa da agricultura. Não é por nada que os cereais chamam-se cereais e que cerveja, né? Cerevesia era, enfim, a bebida da agricultura. Mais ou menos isso. A cerveja é eminentemente de grãos. Agora possam ser usados outras matérias privas. Então, né? Cerveja tem que ser fermentada, mesmo a não alcoólica, né? Que faz um processo qualquer para desalcoolizar ela, que eu não quero entrar em detalhes, mas que é basicamente ou retirar o álcool ou deixar ela semi-permentada e diluir. Mas tem que ser fermentada. E vale dizer, né? que diferente do vinho, cerveja existe sem álcool. Não existe vinho sem álcool, existe cerveja sem álcool. Antes que alguém pergunte, a gente vai fazer essa discussão na outra unidade, tá? A gente vai entender. Eu escrevi sobre isso semana passada, foi. Eu acho que ainda é o artigo que deve estar vigente no portal SCC10. se vocês forem lá, deve estar em SCC10. Se não, é só procurar lá também que vem rapidinho. Por que que vinho não tem? Por que que não existe vinho sem álcool? Mas vamos continuar em cerveja. Enfim, só aí, e define também que é um, que esse mosto cervejeiro, mosto, e também tem a definição de mosto, que eu não botei aqui, porque mosto é o esmagado da uva para fermentar o vinho, é o caldo que sai aí do cozimento da cevada, é o caldo que sairia das maçãs para fermentar, mosto é isso, é o meio que tu vai levar para a fermentação. No caso da cerveja, é definido como o posto de cevada previamente cozido, até para poder ter feito a extração desse mosto. Diferente de uma uva que eu aperto e sai para algo, uma cerveja não sai, eu preciso fusionar isso em água e de alguma forma fazer como se fosse um chá de lúpulo. Nossa, mas estou insistindo em ligar. E diz que, diz que, mas mais adiante tem um negócio dizendo que a gente não precisa ter sempre lúpulo, mas que a cerveja em princípio precisa levar o lúpulo ou enfim, seu extrato. Cevada é o seu extrato, o lúpulo é o seu extrato. Eu não vou ficar insistindo nisso, mas o extrato é claro que foi feito da cevada ou do lúpulo e aí, enfim, se basta, não precisa fazer necessariamente do grão. E é basicamente o que as grandes cervejarias fazem, elas já chegam com as coisas prontas que é muito mais fácil para ficar diluindo líquido do que extraindo líquido de sólido. Não só isso que elas fazem, elas fazem também direto, mas muitas vezes elas adiantam e já tem ali. Até porque também, gente, uma função do extrato é ajudar a padronizar, né? Toda vez que eu pego um grão, faço um cozidão do grão para tirar um caldo e esse caldo não sai exatamente igual. Só que se eu fiz scol uma vez assim e se eu vou fazer scol da próxima vez não ficar exatamente assim, o consumidor na hora já vai lá ligar para o Sark e reclamar. Vai dar e-mail, enfim. Então, o extrato serve bastante para isso, para tu já pegar aquela arrozinha pronta lá, aquele xarope pronto, reduzido do mosto de malte e padronizar a tua cerveja. Pode ser, veja só, aqui começam os senões, vamos dizer assim. O primeiro deles é que não precisa ser 100% de malte, mas quando não é, a gente vai ter que explicar, daqui a pouquinho a gente vai ver isso, mas a gente pode ter aquilo que a gente chama de adjunto cervejeiro. A mudança, e mais adiante vocês vão conseguir ver também, a mudança na legislação trouxe para a gente a possibilidade de saber, a possibilidade não, a obrigação das empresas de dizer que elas usam milho ou que usam arroz ou que usam o que for, tá? Mas eu não vejo que isso foi um grande avanço, mas enfim, antigamente tu dizia que era cereais amontados, estava tudo certo. mas usando outras coisas além de malte de cevada, malte sem ser trigo, malte, malte, que é o malte de cevada, tu vai ter que explicar, vai ter que dizer que é feita disso. E ela também pode, e aqui foi uma das grandes evoluções que ela também pode ser adicionada de ingredientes vegetais milho ou animais. Vale lembrar, a caoim não era chamada cerveja, até hoje existe, hoje já pode ser chamada de cerveja, basicamente porque levava mel, e isso era muito nada dele. Então, isso foi um avanço dessa legislação. Aqui foi o que eu disse, né, quando se vocês usarem outras coisas que não sejam malte, eu preciso explicar, eu preciso dizer que for usar, não explicar, mas dizer que for usar. E também, tudo que eu usar nessa cerveja, que for ingrediente, precisa estar no malte. Eu não quero entrar em detalhes industriais, mas tem uma certa diferença entre aditivos e coadjuvantes, né, coadjuvante é uma coisa que eu ponho na bebida e retiro. Por exemplo, quando eu filtro, eu tenho que usar umas terras para filtrar, essa terra não entra, essa terra não é ingrediente, não tem que estar declarada no rótulo. É um exemplo mais óbvio, né, mas tem coisas que não são bem, mas não vale a pena ficar aqui complicando, só que eu quero dizer que, por exemplo, quando tu usa conservante, sim, esse conservante permanece, tem que entrar como ingrediente, passa a ser um aditivo. Usei alguma coisa que permaneça, tenho que dizer no rótulo. Essa lei também traz alguns tipos de cerveja que a gente não tinha antigamente. Esse decreto, na verdade, isso aqui não é nem instrução normativa, é o decreto, é o decreto. Passa a criar a tal da Gruitbir, isso já existia no mundo inteiro, menos no Brasil, que é uma cerveja sem lúpulo, mas é que não é apenas retirar o lúpulo, usar outra erva no lugar do lúpulo. O que é o lúpulo? Vamos ver na próxima aula, tá? Mas é, basicamente, a substância que dá amargor e aquele cheiro que a zíqua tem, por exemplo, que é um cheiro bem forte de lúpulo, algo comum. É que depende de caso a caso, mas é um cheiro meio vegetal, às vezes é meio frutado, às vezes é meio maracujá, mas isso é o lúpulo, a gente fala dele na sequência. A Gruit é uma cerveja que substitui o lúpulo por outra erva. Isso aqui é um dos estilos mais antigos de cerveja que existia, por quê? Porque o lúpulo não era uma coisa conhecida desde sempre. Eu dou uma historinha lá da Eudegard Rombingen, que era uma freira que descobriu o lúpulo que tinha muito mais propriedades de preservar a cerveja do que as servinhas que as outras freirinhas usavam. Tu falou do aroma, é isso? Acho que pode parecer gengibre? Eventualmente sim, tá? Pode falar. Não, em relação a, eu acho que tem uma cerveja que é feita a partir do gengibre mesmo, mas eu não sei se, quer dizer, ela não vai em lúpulo, então eu não sei se ela é cerveja ou seria algo assemelhado, né? Olha, eu entendo que ela poderia ser uma gruit de gengibre, tá? Eu entendo que sim. Uma coisa importante de dizer, gente, tudo que eu vou falar nessa unidade é referindo-se à lei brasileira e referindo-se de quem está lendo a lei brasileira ou eventualmente tirando dúvidas com algum fiscal agropecuário que eu conheço. Mas, é importante dizer, a cabeça do fiscal agropecuário tem não sei quantos mil no Brasil e cada cabeça é uma cabeça, efetivamente, como diz aquela frase antiga, cada cabeça é uma sentença, tá? Por que que eu te digo isso? Porque eventualmente eu vou te dizer, olha, pra mim seria uma gruide. Aí o fiscal, no fiscal que bateu esse registro, o cara vai olhar, não, isso aqui não é uma gruide, porque isso não é erva e por aí vai, tá? Então, por isso não te respondo assim tão contundentemente. Eventualmente ele vai dizer, não, se não é uma erva, tem que trocar, tem que usar lúpulo e tem que pôr gengibre e passa a ser um ingrediente. Ponto. A lei tem várias dessas coisas, tá? Que às vezes cai, que fica ali no limbo da interpretação do fiscal agropecuário. Vale a pena dizer que o fiscal agropecuário é um cargão, assim, super... os pré-requisitos, lá, os... pra que tu possa acessar ele são... Nossa Senhora, tem alguém fazendo qualquer coisa, fazendo barulho, desculpa. Mas tu pode ser desde veterinário até enólogo, a gente imagina o quanto que o enólogo entende de veterinário, o quanto veterinário entende de bebida, né? Uma coisa que não funciona muito bem. Mas é assim que acontece. Eu, quando eu trabalhava em Bento, mais de uma vez a gente recebia grupo de fiscal agropecuária do mapa, exatamente pra capacitar em vinho, porque não entendiam nada. Mas trabalhavam com isso. Entendam que, sim, pode ser meio confuso, assim, essa coisa de registrar bebidas no Brasil. Não só no Brasil, mas aqui, de certeza, isso costuma ser computado. Outras coisas, outra coisa que não existia, tá? Não existia cerveja sem glúten. Já aparecia, mas ela não... essa figura não estava descrita em legislação. Deixa eu só ver se eu não tenho que carregar aqui, tá tudo certo. Passou a aparecer, tá? Agora existe a figura da cerveja sem glúten, que é aquela feita com cereais que não tem glúten ou que contém a baixa teor. O que que é baixa teor? Aí tem que pegar uma normativa da Anvisa que diz o que que é baixo, o que que não é, tá? E eu, sinceramente, não sei. Também não me importa muito, não sabe, não faço muita questão de saber. Basta que você saiba o que é uma cerveja que tem pouquíssimo, considerado sem ou nada. e também isso aqui não existia. A cerveja é de múltipla fermentação, porque somente as cervejarias menores, volta e meia, tem produtos diferenciados, porque, por exemplo, termina a fermentação na garrafa ou recebe mais um fermento para fazer uma outra fermentação, ou mesmo tem fermentação mista. Embora a lei não tenha, e acho ruim que ela não fale em fermentação mista, você pode pôr mais do que um fermento para fazer. Quando a gente falar em elaboração, vocês vão entender um pouco melhor disso. Mas você pode pôr mais de um fermento para fazer a fermentação dela. E aí, hoje, você pode dizer que ela é uma cerveja de múltipla fermentação. Esse nome estranho, múltipla fermentação, será que o consumidor entende? Mas, enfim, hoje você pode. também isso aqui já tinha nas... Ah, light, eu não tenho bem certeza, acho que já leve. Hoje, aquelas cervejas que aparecem como light, eu acho que aquela... a Michelob Ultra, eu acho que é até light, não tenho certeza. Se tu disser que uma cerveja é light, o parâmetro dela é teor calórico, não, valor calórico, e aí ela pode ter no máximo 35 calorias por 100 ml. Agora, é importante dizer, para ela ter menos calorias, sagradamente, ela tem menos álcool. Porque, vamos lá, álcool é uma molécula extremamente calórica. Vocês vão ver aí nas aulas que... Nossa, desculpem, estão cerrando qualquer coisa. Vocês vão ver nas aulas que a gente fala de fermentação, que o álcool do açúcar tem uma diferença muito pequena. Basicamente, é um açúcar que tu tirou o gás carbônico. Isso faz com que ele seja uma molécula que não é doce, é verdade, mas é extremamente energético. Então, quem bebe frequentemente, e eu não estou falando das outras implicações da saúde, certamente tem tendência a engordar porque está pondo caloria. Álcool é extremamente calórico. Não é por nada de pegar fogo, por nada que eu usava como combustível. E aí, claro, para reduzir esse teor, tem que reduzir a quantidade de álcool para uma cerveja mais aguardinha. Chope! E aqui, lembra que eu disse, putz, eu não queria... Eu não queria... Faltam dois poucos aqui, gente, eu não queria antecipar a conversa e até eu tinha que ter tirado a definição aqui, porque eu queria sempre perguntar para vocês. Aliás, tira dele. Por favor, quem leu não responda o que estava escrito, a menos que fosse a sua própria resposta. O que é o tal do Chope, gente? E, embora seja uma definição legal, tem tudo a ver com a questão de cultura cervejeira. O que tem Brama Chope da Brama? O que é a Brama Chope, o que é lindo? Não seria basicamente a forma como é disponibilizada? Então, no resto do mundo isso não existe. Isso existe no Brasil e acabou pegando ali por osmose para Uruguai e Argentina. Mas, efetivamente, e acho que o Paraguai também. Mas, efetivamente, o Chope em si, gente, é uma coisa que não existe no mundo. O que acontece? Vocês vão ver quando a gente falar de elaboração de cerveja, elaborar a cerveja e ela é uma coisa muito frágil. Para que tu possa vender amplamente, pasteuriza. E aquelas cervejas de barril que tu tem que manter refrigerada, elas não são pasteurizadas. Por isso que tem que ser refrigerada, para evitar que as coisas acelerem ali, enfim, as reações, os micro-organismos possam tomar conta e deteriorar ela. No Brasil, a cerveja não pasteurizada chama Chope. No resto do mundo, é cerveja de torneira e não pasteurizada. Inclusive, tu não sabe se é ou se é pasteurizada. Aqui no Brasil, a cerveja não pasteurizada chama Chope. Aquele Chope calena que tinha em lata, aquilo não era Chope. Inclusive, era uma bebida alcoólica mista. Passou, algum fiscal agropecuário dormiu e registrou como Chope. Tá, e a Brahma, Brahma Chope? Algum fiscal dormiu há 1.400 anos atrás e não percebeu que eles botaram Brahma Chope como marca, mas a Brahma não poderia ser considerada Chope. A Brahma de garrafa, não. É pasteurizada. Agora, conto um segredinho para você sobre isso, é que várias cervejas que dizem que não são pasteurizadas são de leve mação, tá? Não chega a tirar o caráter delas, tem um caráter mais fresco, né? O calor acaba oxidando, acaba trazendo um amargor diferente, deixa mais amarelona, mas várias cervejas dessas ditas não pasteurizadas, elas têm um tratamento térmico branco. Não poderia, tá? Mas, enfim, acaba escapando. Eles mentem, Fazem uma menta. se o Ministério da Agricultura um dia for lá e eles estiverem fazendo isso, eles podem, enfim, multar e tirar o registro, mas a gente como consumidor não tem bem como saber, tá? Mas a diferença é essa, tá? Eu falo que a cerveja não pasteurizar. No resto do mundo é cerveja. Ponto. Cerveja de barril, cerveja de torneira. E veja, make shop não precisa estar em barril, tá? E veja o que? Se está em barril, não quer dizer que não é pasteurizado. A gente tem diversas barrias de cerveja importada, aquelas barril de plástico, de pet, que elas são pasteurizadas. Nem aguentaria ficar tanto, a menos que viesse refrigerado o tempo inteiro. E ainda assim, o prazo de validade é curto, é meses, pode ser que até conseguir chegar no Brasil, até sair do porto, até ser vendido, já estaria em cima, tá? Então, tentem entender que é tudo cerveja. E eu vou nesse lugar com 30 toneladas e tomo cerveja. Aí, quando eu digo que eu vou, alguém me diz, ah, mas não é shopping? É, não, é a mesma coisa, só não é pasteurizado. Eu estou ficando contando a tomar cerveja, por falar em cerveja, cerveja e cerveja. Mouse Beer, tá? Que é uma coisa que, basicamente, só tem no Brasil, adoçada, e a finalidade é essa, é pôr açúcar, não para criar álcool, para adoçar. E ela é preta daquele jeito, caramelo. Segredinho, segredinhos que a gente sabe, né? Que não estão escritos, mas que a gente sabe que, né? Por meio de pessoas que já trabalharam em nossas empresas e coisas assim. Basicamente, de tanto em tanto, acaba dando um certo errinho. em um tanque de cerveja, lá, da Ambergo, da Caixa. Então, a cerveja não sabe bem aquela escola. Não sabe, é os grosseiros, é verdade. Mas, olha, pode não ser legal vender. Deixa eu ligar a luz, gente, desculpem, eu não percebi que foi caindo a luz e você... Enfim, aí eles, o que eles fazem? Essa que deu um pouquinho fora do planejado, acaba virando o mouse beer, tá? É só assim? Não sei, porque isso é, enfim, é rádio corredor. Tem sentido que possa ser assim? Tem, porque tu vai botar um tantão de açúcar, assim como no vinho, a doça e acaba não aparecendo nada. Mas é importante dizer, não são todas as fábricas que produzem cerveja mouse beer, então eu não sei se isso é de todo verdadeiro, tá? Digo isso porque, por exemplo, a Brahma só faz mouse beer em Jacareí, pode cuidar que tem a marcação JC, tanto na long neck quanto na lata. E na garrafa, que eu nunca mais vi, mas tinha, também era de lá. mas o que se conta é isso, que eventualmente as coisas que dêem erradas vão virar mouse beer. Que dêem errada não é podre, né? Que dêem errada, ali ó, deu bem 100%. Isso faz sentido, pode ser que esteja assim, tá? não tem como garantir pra vocês que isso não é nem 100% verdade nem 100%. Essa lei cria um negócio, esse decreto, cria um negócio chamado malta, que é um mosto de cevada malteado cozido, sem álcool. Nunca tomei e acho que não tenho vontade de tomar. Inclusive, nem sei porque isso está na lei da cerveja, né? Porque não é cerveja, mas tá, é considerado só as coisas que eu não entendo muitas vezes da lei. Não devia estar isso, devia estar em toda. Enfim. Como definições, gente, olha só, malte é a cevada malteada, já comentei com vocês. Eu fiz bobagem aqui, gente. Isso aqui era da malta, não de malte, mas tá, ah, não, mas aqui tá, não, 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 isso aqui eu viajei, desculpem. Foi a minha cabeça, lendo uma coisa e escrevendo outra. Malte é cevada malteada, né? Se não for, aí é que tá, se não for, cevada malteada é malte de alguma coisa. Agora, pode não ser, pode ser a própria cevada não malteada, deixa de ser malte, tá? Passa a ser, passa a ser, por exemplo, cevada e não malte. Tá? Se eu usar trigo malteado, vou dizer que é malte de trigo, se eu usar trigo não malteado, vou ter que declarar como trigo. É diferente, tudo que for malteado vai ser chamado de malte de tal coisa, o que não for, vai ser só com cevada, trigo, por aí vai. E os tais dos adjuntos cervejeiros, eles podem substituir até 45% o malte. Ou seja, isso desde a outra legislação, tá? Isso não mudou. Essas cervejas que a gente compra aí, Skol, Brama, Antártica, provavelmente elas estão com esses 45, não faz sentido que elas não fazerem assim. Por quê? Porque isso barateia a cerveja, faz ela mais leve e atinge esse público que essas cervejas se propõem. Por isso que eu odeio essa discussão da cerveja, de milho, comer, gente, é igual querer que todo vinho, no decorrer da próxima da outra unidade, a gente vai... Tem que ser aqui, tem que gritar, mas tudo bem. no decorrer da próxima, eu fico perturbadíssimo com o Banho, mas tudo bem. No decorrer da próxima, da outra unidade, a gente vai acabar, comentando isso, que tem vinhos de garrafão e tem vinho de garrafa e que quem toma o de garrafa não toma o de garrafa e vice-versa. Não faz sentido querer dizer, tinha que trocar tudo para vinho de garrafa e que é melhor. Não, não faz sentido. E esse é meu porém aqui com essas pessoas que criticam tanto as cervejas da Ambeira. Eu não acho elas ruins, eu acho que elas têm um padrão diferente, elas não são as cervejas de ponta, mas elas não são defeituosas. O Diego da Cozalinda falava exatamente isso, elas são cervejas bem feitinhas de outros cereais. Então, eu nunca entendi esse rancor que os cervejeiros têm com a Ambe, que não faz a menor diferença para eles. E eu entendo que se tu passar para 100% malte, já tem diferença. consegue fazer uma cerveja 100% malte mais leve? Consegue, tem diferentes tipos de malte e tudo mais. Só que ainda assim, ela é um pouco mais intensa do que uma cerveja que tenha outros adjuntos. E eu não sou, em absoluto, sou contra o uso de adjuntos. Agora, toda a questão era que na legislação antiga tu não precisava dizer quais eram. Agora precisa. Eu acho que isso mudou o mundo. hoje tu, antigamente tu dizia lá, seriam raias não malteados e está tudo bem. Por que que as cervejarias faziam isso? Porque às vezes eles compravam milho, às vezes era arroz, era o que estava no fim, mais fácil. Mas sempre era raio maltose que é açúcar de milho. E xarope de açúcar de milho, vamos dizer assim. E, enfim, aí acabava chamando de adjunto e era isso. Hoje tem que dizer qual que é. E, volto a dizer, se vocês verem que tem milho ou verem que tem adjunto cervejeiro, nossa, como tem milho, não, não é assim, não vai ter gordinho. Pura açúcar de milho. Então, particularmente, eu não acho que isso fez uma grande diferença. Torna mais transparente? Torna. Ok, tem que dizer do que é feito, mas não mudou e as receitas não mudaram. Agora tem uma outra coisa, esse limite aí de adjuntos, ele baixa para 25 como máximo se não for cereal. Então, por exemplo, se eu quiser usar mel, que não é para adoçar, que é para fazer, para fermentar e virar álcool, máximo 25%. Que não for, isso é uma tradução minha, assim, do que diz lá, isso aqui já é instrução normativa. O que não é a fonte, não o cereal, o que não é cereal, aí pode ter essa substituição no máximo 25%. Não mais que 45%. Ele define também o extrato primitivo, gente, que é basicamente o mosto do pau partiu a cerveja. Quanto mais água eu pôr nele, quando a gente vê sobre a elaboração, a gente vai entender que a gente tem que pôr água, diferente de fruta, se eu esmagar não sai nada de cereal. Óleo, talvez, eu tenho que pôr água. Se eu pôr mais água, eu deixo ele mais diluído, e aí a cerveja fica mais leve. o mínimo que tem que ter para poder fazer 5% desse monstro tem que ter sido extraído, tem que ser de composto extraído do mal. Quanto mais quanto mais for quanto maior for o percentual de composto extraído, mais álcool vai ter, mais escriturada vai ser a cerveja e por aí vai. Olha só, isso aqui caiu, tá? Eu só vou voltar aqui para vocês conseguirem ler. Tinha a cerveja com tal coisa, se tivesse uso de outro vegetal. Hoje não precisa mais dizer isso, hoje a cerveja é de tal coisa. Então, eu não vou nem estar confundindo vocês, só saibam que teve alguma mudança recente. Eu preferi deixar e taxar isso aí, tá? Isso é novo, tá? Apesar de que já tinha algumas definições na outra. Essas eu acho que eu tirei as antigas que era para não dar conclusão. Mas o que que é? Então, olha que engraçado. Se eu disser apenas cerveja em relação às matérias-primas, é aquela cerveja feita com no mínimo 55% de cevada. Que é aquela, enfim, que a gente usou uns 45% de um imi. Se ela for 100% malte, eu posso chamá-la de 100% malte. Ninguém chama assim de horrível. E ali também, legalmente, posso chamar ao invés de 100% malte um malte. que é o que a gente acaba falando, acaba usando. Que malte? Diz que é malte de trigo? Não. Então, cevada. 100%, quando eu digo cerveja puro malte, 100% cevada malteada. Que é o que a gente chama só de malte. Senão, a gente chamaria de malte de trigo, de centeira, do que for. E, até mesmo para não confundir com a outra categoria, que é uma cerveja puro malte de tal coisa, ou 100% malte de tal coisa. tudo que não for cevada e que for feito só dela. Por exemplo, trigo, centeio, e por aí vai. e também tem a possibilidade de ela ser feita majoritariamente de adiões cervejeiras. E aí, ela passa a ser a cerveja daquilo. Por exemplo, de milho. Pode ser. Não tem problema nenhum. Sendo que, o máximo, eu falei que é só de milho, não é verdade. O máximo que eu posso ter 80%. Tenho que ter malte de cevada ou malte de alguma outra coisa. Malte de cevada, a gente chamaria de só malte, malte de outras coisas, malte de alguma outra coisa. Isso aí, de alguma forma, é uma questão de prática da elaboração. Porque a cevada, ela fermenta muito melhor porque ela tem mais enzimas. Então, para quem, por exemplo, a cerveja de trigo, ela não é uma cerveja 100% de trigo. podem cuidar que ela não fala que ela é uma cerveja puro malte de trigo. Porque o trigo não é um cereal que tenha tanta enzima e que fermente tão bem. Por isso que acaba não sendo. E não tem nada de legal nisso. Eles só não podem dizer que ela é uma cerveja puro malte de trigo. A menos que ela seja. O que é muito difícil. Porque isso aí é uma papa, uma gosma, um negócio que nunca conseguiria nunca ficar mais turvo do que já é. enfim, teria problemas grandes e graves para elaborar. Isso aqui não vem muito ao caso, mas se tiver dois ou mais cereais em quantidades iguais tem que dizer que a cerveja, por exemplo, de milho e arroz se eles tiverem ali 50% ou se tiverem com a mesma proporção. Essa aqui eu achei que passou assim meio estranho. Não vi nenhuma ainda, eu acho. em relação ao quanto ela tem de álcool sem álcool ou desalcoolizada, tanto um quanto o outro, que tem até 0,5%. Agora, se eu quiser dizer que ela é zero álcool ou qualquer coisa assim, ela pode ter até 0,05%. Não é 0,5%. É 0,05%. É 10% do limite aí. É o que ela tem que ter para dizer que é uma cerveja zero álcool. E tem a cerveja, olha só, tem a cerveja sem álcool, tem a cerveja de teor alcoólico reduzido, aquela que vai de meio até 2%, e tem a cerveja, cerveja. Mais uma vez apareceu, sabe o que a Trádio dizia? Vou voltar um pouquinho, né? Ó, cerveja, aquela que tem extrato, Enfim, aquela que nos amigam. Aí também tem em relação ao álcool, a que tem mais de 2% é apenas cerveja. Eu não digo que é uma cerveja nem sem álcool, nem uma cerveja de teor alcoólico reduzido. E isso está diferente do que era até dois anos atrás, tá? Lembra que a gente tinha cerveja de médio teor alcoólico, cerveja de baixo teor alcoólico, de alto teor alcoólico, agora não. Sem álcool, alcoólico reduzido, teor alcoólico reduzido. Cerveja. Mais que 2%, isso piorou para mim. Não faz sentido. Aquela coisa assim de médio, alto, teor alcoólico, fazia mais sentido. Como é que vocês estão, gente? Deixa eu só pensar se eu termino. Eu acho que sim. Eu termino isso hoje? Acho que sim. Também já não é assim mais tanta coisa. E também, se eu não decore muito essas coisas tão assim, ao pé da letra. Você tem que lembrar que malte, se eu não dizer nada, isso importa hoje. Malte, se eu não dizer nada, é de cevada. Se eu fizer malte de tal coisa, é malte de tal coisa. Puro malte, a cerveja é puro malte, que é a cevada. Puro malte de tal coisa, é a cerveja, 100% malte de tal coisa. A partir disso, ela pode ser apenas cerveja, lembra? E por aí vai. E hoje tem três faixas de álcool, nada, que é até 0,5%. Tem o alquólico reduzido, que eu não vi nenhum ainda, acho. E cerveja, tudo que tiver mais de 2%. Matérias-primas básicas, essas são as obrigatórias. Água potência, malte ou o extrato, que vai dar na mesma, lúpulo ou o extrato. Qual a exceção para o lúpulo, quando eu tiver a guritibia? Aquela que é feita com outras ervas, ao invés do lúpulo. Falar o português certo, né? Opcionais, usar de juntos. Então, a Ambev não é obrigada a usar mi, ela usa porque quer, mas é permitido que ela use, até 45%. Mais que 45% não, aliás, antigamente não podia, hoje tu pode dizer que é uma cerveja de milho. Antigamente não podia. Aí o que que acontecia? E alguns de vocês, talvez perguntem, mas saia na protesto lá, enfim, os caras analisavam a cerveja e descobria que tinha mais de 45% de milho. Praud, não pode. Mas até 45% tá tudo certo. Mas eles, enfim, mas antigamente não podia, antigamente não existia uma categoria pra elas, hoje é uma cerveja de tal coisa, cerveja de milho, cerveja de cereais, por aí vai. Mas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até 45% pra eu chamar de cerveja, tá bem. Se eu passar de 45%, cerveja é de tal cereal. Como opcional também aqui, bem clara a história dos ingredientes de origem animal, isso faz a nossa lei ter sentido, finalmente, vegetal ou qualquer outro apto pra consumo humano. Como alimento, claro. E as leveduras, não é, antigamente era, isso é uma diferença, eu acho que eu deixei o slide com a diferença, não, eu acho que tá mais adiante. Não. Antigamente era obrigado a usar levedura, hoje não é. Faz sentido? Faz. Porque tu tem muita gente fazendo cerveja de fermentação espontânea hoje. Não tem problema nenhum. Antigamente, acabava registrando, muito provavelmente, ia dizer que usava, mas não usava, mas era obrigado, era um ingrediente obrigatório na UFSP. Outra coisa que mudou, e aí a gente até comentou, mas tem um, tem um dispositivo falando bem sobre isso, que tem que declarar os ingredientes, sempre do mais, do mais alto pro mais baixo, então quando aparece água, em primeiro lugar é que usa mais água. Malte de cevada, ou malte, o segundo, depois milho. E agora, não mais adjunto cervejeiros, mais adiante tem um, tem um outro dispositivo que diz bem isso, não pode ser genérico, tem que dizer o que que é. Então tudo que tu usou, tu diz. Independente se foi pra criar álcool, pra fazer o mosto, ou se foi pra dar sabor. Então se tu usou lá, menta pra dar sabor, tem que dizer. Se tu usou milho pra dar álcool, pra gerar mosto, tem que dizer. Aqui, ó. E aí, aqui ele só, eu acho que até redundante, mas importante, assim, pra deixar bem claro, tá? Diz, olha, se tu usar alguma outra coisa, tu tem que dizer que usou. Não pode dizer que são cereais não maltados, como dizia antigamente. Adjunto cervejeiro, cereais não maltados, não, tem que dizer. Tem uns exemplos, tá, gente? Isso aí, vê que isso aqui é a cevada, e isso aqui é a cevada malteada, não faz a menor diferença, tá? Ela parece igualzinha. A gente vai falar de malteação na próxima aula. E aqui ela mais torrada, tá? Não é obrigatório torrar, ela tem que ser malteada e seca, não torrada. E aqui, enfim, uma tina de malteação. Tina de malteação, não, tá errado, não tem um recipiente de malteação, pra não fazerem confusão. E aqui tem vários outros adjunto. um charopinho de milho, arroz, por aí vai. Esse é o Lúpula, tá? É uma trepadeira, a gente não vai falar com muito detalhe hoje, mas é uma trepadeira com parentesco com a maconha, tá? De cozinha, embora a maconha não seja trepadeira, elas são da mesma, não é da família, é uma ordem, qualquer coisa assim. e são plantas super diferentes, se for maluco, lógico, não acontece nada, não aconselho, nem estou dando ideia, mas quando a gente fala isso, ela já acha, ah, quer dizer que é igual a maconha, não é igual. E no Brasil, é delícito usar maconha na cerveja, né? Vamos deixar isso bem claro, existem outros países, poderia fazer uma guruita de beijo com maconha, se nós tivéssemos a maconha como um ingrediente alimentar, é ilícito, não é no Brasil. e dá tanto amargor quanto os aromas. Aqui pode ver que ele tem que subir, tem que crescer, subindo, a estrutura. E o que a gente usa é a florzinha. Aqui são alguns exemplos de fermentos, de embalagens de fermento e aqui são as, enfim, as formas deles ao microscópio. Vamos brotando aqui, eles formam um fermentinho novo a cada brotinho desses. Aqui eles se dividem, que é a forma como eles nos fermentos se dividem. Por isso que bactérias e fungos são terríveis, né? Porque eles não precisam nem se encontrar, é só ele cortar um pedacinho e deixar tipo minhoca assim, vira outra. E aí é por isso que a gente perde para eles aí infecções e coisas assim. Já vou acabar, tá gente? Eu não vou encher muito saco aqui. O que é proibido? Adicionar água, desculpa, adicionar álcool, tá? De qualquer tipo, em qualquer lugar, não posso. Adicionar água fora das fábricas. Eu quase botei uma interrogação entre parênteses porque eu não entendi muito bem o que a lei quer dizer com isso. Mas tem uma suposição de que eu não posso, enfim, aguar a cerveja no lugar de venda, por exemplo. Porque é a única forma que eu enxergo de você pôr água fora da fábrica. Você não vai comprar garrafa, abrir, encher de água, botar pela metade. Enfim, a lei diz que é proibido adicionar cerveja, água na cerveja, entrou um negócio no meu orto, água na cerveja fora das fábricas. E açúcares, e açúcares não, né? A verdade, enfim, qualquer coisa que pareça açúcar e que não seja açúcar, tá? Adoçante, não sei o que, não pode. E aí, eu tô fechando mesmo, antigamente nós tínhamos as características fisico-químicas bem definidas, tá? Algumas delas. Ainda tem, né? Mínimos e máximos de teor alcoólico, mas, por exemplo, essas classificações aqui, quanto a álcool, que era sem álcool, com álcool, caiu, a gente já viu, tá? E quanto a cor também, tá? A cor era sempre clara, menos de 20 EBC, que é uma unidade que eu já mostro pra vocês, mais escura, mais colorida que eu usava a cor, tá? Isso aqui, simplesmente, aí tinha um monte de coisa dizendo, e simplesmente caiu. Hoje, a lei diz alguma coisa como, ó, a cor da cerveja, é a inscrição normativa, a cor da cerveja tem que ser medida por meios apropriados internacionalmente, que é isso aqui, tá? A escala EBC, European Brewer Convention, ou SRM, que quer dizer mesmo? Standard Reference, método, tá? Eles são duas escalas que se usava, inclusive, há muitos anos pra determinar a cor da cerveja, conversíveis entre si. Então, por exemplo, 4 EBC equivale a 2 SRE. Aí, tu tem que dizer, a minha cerveja tem essa cor, mas já não classifica mais se ela é clara ou se ela é escura, tá? Podem ver que, na antiga, dizia, né? O que era clara é o que tinha menos que 20, escura era o que tinha mais. Não faz mais diferença, não existe mais isso. Acho um pouco estranho, mas achava estranho que ela só fosse clara ou escura, mas ao menos tinha um limite, não tem mais. Só vai dizer, a minha cerveja tem 27 EBC, 28, 29, não precisa mais dizer que é clara, que é escura, que é o que fosse. E a lei antiga dizia alguns tipos, ela não esgotava a lista, ela dizia, olha, cervejas, como, tais, pio, sem esporte, blá, 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 podem usar a expressão no rótulo, e outras que reconhecidas internacionalmente. Isso se manteve, os exemplos se mantiveram esses, só mudou um pouquinho o que eles dizem, quais são as outras que podem ser usadas. A gente dizia o seguinte, outras denominações internacionalmente reconhecidas que vierem a ser criadas, observadas as características do produto, isso aí era da redação antiga, a redação nova acrescenta duas coisas, outras expressões reconhecidas por instituição que congregue os mestres cervejeiros existentes no Mercosul, ou que vierem a ser criadas, observando as características do produto, ou outras expressões de fantasia ou de fábrica, observando as características do produto. Ah, isso aqui, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa, está me dizendo assim, que outras denominações que já existem ou que foram criadas, posso usar. Agora, essa aqui sim, essa aqui é o libero geral do meu ponto de vista, quando eu estou com as expressões de fantasia, olhando a característica do produto, sei lá eu, aquelas tantas eu posso dizer, sei lá eu, cerveja, espuminha, não sei, eu nem bem consigo entender quais são as outras. e acho perigoso que fique tão aberto assim, tá? E, enfim, aí conforme prometido, a gente dá um respiro, pergunto para vocês como é que foi hoje, tudo bem, tudo certo? essas são as informações, gente, assim, mais burocráticas, de alguma forma. A gente fala um pouco de cultura em si, do quanto representa para a gente, a gente acaba não falando em serviço, porque a gente acaba não fazendo serviço de cervejas e quando prova, enfim, tem copos apropriados, isso não é uma coisa absurda, assim, de se compreender e tem o serviço de torneira também, mas a gente faz um overview, assim, do que nós tínhamos de cerveja, do que nós temos, de onde a gente saiu, para onde a gente chegou e o que não se define. Hoje, basicamente, sem álcool, isso, cerveja sem álcool, baixo teorofólio, cerveja, né? Cerveja sem, eu acho que essas são as coisas que importam de hoje, puro malte, de elaboração a gente não falou ainda, a gente acaba falando para poder situar nas concepções de alaboração. Puro malte, 100% malte de selada, puro malte de trigo, de centeio, é o puro malte desse negócio, tá? Se disser apenas cerveja, é aquela dos 45%, até 45% de adjuntos. E se disser cerveja de outros adjuntos, por exemplo, milho, trigo, o que for, Até 80% entre eles, e os outros 20%, e, aliás, mínimo 20% de cevada malteada. E posso usar ingredientes animais. Se eles virarem açúcar, né? Para fazer cerveja, de 45%, como adjunto, ele deixa de ser de 45%, passa para ser 25%. E acho que é isso, gente, de mais importante de hoje. Agora, comecem a olhar isso, né? Comecem a olhar que o nosso universo era bem restrito, e ele é muito maior hoje. quando a gente passou a ter muita cerveja de alta fermentação. E é assunto da próxima aula. Na próxima aula, acho que a gente vai falar das famílias, não, vamos falar da elaboração das famílias, a gente vai falar na outra. Então, com as outras foram fermentadas. Perguntas? Dúvidas? Está tudo bem? Está tudo certo? Ninguém está com uma cara muito assustado, porque essa é uma coisa boa da câmera também. Você vê se a pessoa está muito... Quando ela está assim, ela está... Para ver se não foi tanto, tá? Mas, realmente, eu acho que vale a pena vocês darem uma lidinha nisso. Quando disponibilizar, pode ser que eu demore um pouquinho, mas sem essa preocupação toda, além dessas pontos que a gente falou, de vocês entenderem o que é puro malte, o que não é, que malte, só malte a cevada, tudo que eu falei até agora. Tá? Então, nossa... Aula comigo, a próxima é terça, né? Introdução sobre a Liria. Eu acho que é. É terça? Acho que é terça. Sim, tanto que não teve porque foi feriado. E eu vou ter que ver esse plano de vocês, que aí você vai mudar um pouco de trabalho. Mas, enfim, vou tentar fazer o melhor recorte para deixar vocês com seis horas sozinhos com coisas que sejam menos... assim, menos cansativas. Então, gente, obrigado. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Tirem as dúvidas, anotem, lembrem daquelas dicas, elas provavelmente vão ser necessárias, tá? E nós nos vemos. Se não nos vemos só na aula, tem ainda o horário extra classe, que é na manhã do dia que a gente tem aula. Então, eventualmente, nos vemos lá. Tchau, gente. Até mais. Obrigado por estarem aqui. Tchau. 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 Tchau.